Muitas vezes o que queremos é ficar quietinhos, escondidos no temporal, não é assim? Esperando apenas que os ventos fortes passem e a brisa suave chegue mansinha, trazendo calmaria para a nossa vida. A vida é um turbilhão de emoções e apenas com força e coragem conseguiremos nos manter firmes e fortes. Pois, se tem uma coisa que aprendi é que a força não escolhe as pessoas, mas são as pessoas que escolhem ser fortes. Por isso, amigos, mesmo diante da dor, do sofrimento, das perdas e dos danos irreparáveis, sejam fortes. A coragem é a única maneira de crescermos e combatermos as dificuldades.